Olá amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas, aqui Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil, falando diretamente de São Paulo e mais um especial para o nosso programa. E olha que especial, hoje ao meu lado Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, ex-diretor executivo da Missão Atletas de Cristo e um capelão do esporte já há muitos anos. Alex que também, além de todas essas atribuições, é um escritor com vários livros sendo lançados pela nossa missão. O mais recente deles, Força para Vencer, uma reedição de um outro livro bem vendido há muitos anos atrás, né Alex? É, o livro traz o testemunho de vários atletas que andaram com Cristo, que tiveram experiências incríveis com ele e a gente está publicando esses testemunhos porque nós cremos que o testemunho é uma linguagem muito mais fácil de a gente usar para levar a mensagem de Cristo até o coração daqueles que são de fora do rebanho. Então, esse livro tem sido uma ferramenta sensacional na mão das pessoas que querem cumprir o id por todo mundo e ser o bom perfume de Cristo e ser a luz do mundo, ser o sal da terra. Então, o livro fortalece não só as pessoas que leem, mas aquelas que recebem também um exemplar disso. É uma excelente maneira da gente comunicar o evangelho na linguagem universal do esporte. Bom, o livro é uma junção de dois bem sucedidos projetos. O nome Força para Vencer vem de um livro lançado nos anos 80 aqui no Brasil chamado Força para Viver, um dos quais eu tive a oportunidade de receber na minha casa e que muito me abençoou, assim como milhões de pessoas, porque foram três milhões de livros que foram editados e distribuídos no Brasil naquela época e o carro-chefe era o testemunho do nosso querido Silas e o próprio Silas e outros atletas estão nas histórias que foram contadas num livro chamado Atletas de Cristo nos anos 90. Ou seja, o nome vem de um livro lançado nos anos 80 com as histórias emocionantes desses atletas contadas pelo Alex no seu primeiro livro nos anos 90. E o interessante, Alex, é ver que esses mesmos nomes continuam hoje servindo ao Senhor, bem casados com suas famílias, uma história bonita, não é mesmo? É, eu entrevistei todos eles, os veteranos de 25 anos atrás, com duas perguntas. Valeu a pena ter andado com Deus esses 25 anos? E por quê? E as respostas foram surpreendentes. Todos eles estão, como você falou, casados com a original, com os filhos nos caminhos do Senhor, que prova a eficiência da participação de Deus na vida daqueles que o temem. A novidade desse livro Força para Vencer é que, atendendo as questões mais de modernidade, ele está em diferentes formatos. Então nós temos esse livro hoje também no audiobook, né? E você também pode comprar na modalidade impressa, não apenas em português, também foi editado em espanhol e em inglês. Aí está aparecendo o nosso livro e se você quiser tê-lo ou também distribuir na sua cidade para pessoas, é fácil, basta entrar em contato conosco, conhecer essa novidade de Atletas de Cristo, que é o livro Força para Vencer. Por enquanto, o Força para Vencer está muito forte, está sendo muito bem aceito, principalmente o pacote missional, onde as pessoas compram 10 livros por um preço subsidiado, por uma alma boa e tem dado um resultado fantástico. Essa é uma das vantagens desses projetos, porque além de ser um livro de muita boa aceitação no mercado, é também um projeto missionário, então você pode fazer parte disso comprando, adquirido a um preço bem simbólico e distribuindo para pessoas que você quer evangelizar, já que um livro com histórias fascinantes de atletas que as pessoas certamente admiravam ou ainda admiram, vai ser uma grande ferramenta nas suas mãos. E aí